E aí turma, histórias da comédia stand-up e eu queria falar pra vocês do meu e-book, sim, 10 passos da comédia stand-up e por que eu queria falar do e-book dentro do quadro histórias da comédia stand-up? porque eu quero falar da história do e-book, de como que ele nasceu e como é que estamos aqui hoje com esse material eu lancei um e-book chama 10 passos da comédia stand-up que você pode baixar o link tá aqui na descrição do vídeo, vai aparecer aqui na tela também pra você baixar é um material grátis, com conteúdo que eu fiz com muito cuidado, com muito carinho em parceria com o pessoal da Mundo Móveis, que deixou ele bonito, eu dei o conteúdo e eles deixaram o material bonito organizaram, foi bem legal e pra você baixar, ler, estudar e poder estar acessando a hora que você quiser e aí compartilhar com seus amigos também, beleza? o que acontece? Por que eu quero falar da história do e-book? Como isso, né? eu quero falar um pouco da história dessa coisa de eu dar aula de comédia stand-up porque isso é uma novidade também dentro do mercado da comédia stand-up aqui no Brasil você tem poucas pessoas interessadas em dar aula a primeira pessoa que deu uma oficina de comédia stand-up, se eu não me engano, que eu conheço assim, né? foi a Carol Zócoli, isso já há alguns anos aí, uns sete anos atrás, talvez, seis anos, não sei eu sei que eu dou há uns cinco, seis anos, a Carol acho que foi ainda antes e ela fazia workshops, né? eu sei também da Larissa Câmara, que é uma pessoa super envolvida, comprometida com isso volta e meia sempre que ela pode, ela dá workshops e indico as oficinas dela elas são comediantes excelentes e experientes o Nando Viana também, o Patrick Maia se envolveram em dar workshop aqui no Espaço da Comédia o Patrick já deu, a Carol já deu o Tiago Carvalho deu seu primeiro workshop aqui mas são coisas assim, esporádicas, né? coisas que de vez em quando e tal aí eu também estava dando esses workshops e era muito legal porque quando você dá workshop você aprende mais que os alunos, entendeu? uma que você sabe coisas que você nem sabia porque o aluno faz uma pergunta que pra você é tão básica porque você já viveu aquilo tanto, faz 15 anos que eu faço comédia stand-up então, quando ele pergunta aquilo, eu falo, nossa, e eu respondo e pra turma inteira é tipo, ah, então é assim? e você fala, é, mas é porque, sei lá, porque na minha vida eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo e não entendi que demorava um tempo pra ter aquele conhecimento enraizado, né? e pra aquela pessoa que nunca teve contato com aquele universo é uma puta novidade incrível, eu tiro uma dúvida então, dar aula é maravilhoso, porque a gente aprende muito e eu, por isso, nunca vou parar de dar aula mesmo, a não ser que alguma coisa aconteça aí mas, assim, a princípio eu não quero, né? parar de dar aula e outra coisa é você também vê que você não sabe tudo então os alunos fazem perguntas que te botam assim, você fala, ai, caralho, o que eu falo agora? não sei e o mais legal é falar, olha, não sei, vamos aprender juntos o que você acha, o que você acha ah, legal, interessante, a gente vai pesquisar e aí, então, a cada curso você aprende mais porque os alunos têm mais dúvidas te botam mais na sinuca de bico você tem que se tornar um professor melhor senão você morre entende? então, é muito do caralho esse processo de troca de educação tem um pessoal aí que acha que o workshop de stand-up curso de stand-up não tem nada a ver porque são uns véio do caralho com a cabeça véia eu não tô falando que véio no sentido de que ah, véio é tudo hiper conservador, cabeça fechada tô falando dos jovens que tem cabeça véia entendeu? só porque muitos comediantes não começaram fazendo stand-up tendo aula ou tendo workshop eles acham que não é o jeito certo de fazer porque não foi assim que eu fiz não é um pensamento conservador véio, entende? véio, tipo, chato ô, vão tomar no cu todos vocês comediantes inclusive alguns colegas meus que acham que workshop e oficina não tem nada a ver que isso não se ensina isso se ensina sim e por que não? tudo se ensina tudo que você pode aprender você pode ensinar e se você não tem a capacidade ou vontade de ensinar o problema é seu eu tenho e eu aplico e eu tenho, desculpa, sucesso nisso formei muitos alunos aqui nesse espaço, esse ano passaram mais de 200 alunos no espaço da comédia não tem nem um ano que a gente está aqui eu já tive mais de uma caralhara de alunos de comedicentro que estão aí no mercado estão fazendo o comedicentro estão com suas próprias noites e começaram fazendo comedicentro aprendendo no curso e no workshop e já foram para o mercado de trabalho com uma série de dúvidas tiradas da frente para não fazer merda inclusive para ter uma ética melhor no mercado claro que eu tenho uns alunos que fizeram cagada aí também enfim, um beijo para ela ela sabe quem ela é então então vão se tomar no cu e venham aqui participar do workshop legal? ou se vocês quiserem dar um workshop também é legal por que não? então o ebook que é o foco do vídeo aqui também ele nasceu há uns três anos atrás eu formatei uma um processo criativo para você concluir o seu stand-up você tirar ele da sua cabeça colocar no papel depois colocar no corpo e depois colocar no palco porque tem todo esse processo entende? então como que eu quebro as barreiras para fazer a coisa acontecer para não ficar parado viajando tipo ah, eu queria tanto mas eu não sei então eu dou o passo a passo do que você tem que fazer não é o único jeito de fazer não é o melhor jeito de fazer é o meu jeito de fazer e se serve a você fico muito feliz bom proveito use, pratique a vida me deu isso aí porque eu também aprendi com vários mestres vários professores e fui compilando uma sequência de informações que eu observava nos meus alunos meus alunos são extremamente responsáveis por esse ebook existir porque foi através das aulas presenciais que eu ia observando como que eu poderia ajudar aquela pessoa eu falava nossa, o que essa pessoa precisa? como que eu posso ajudar ela? a conseguir isso ah, então ele tem que ter atenção a isso então isso virou um passo da comédia stand-up e agora depois disso o que acontece? hum, então precisa disso virou mais um passo da comédia stand-up então ver a dificuldade dos alunos as falhas as dúvidas tudo isso fez com que eu formatasse os 10 passos da comédia stand-up que é uma forma muito legal é pra você caminhar aí nessa nesse ramo né do humor e é um mercado que tá crescendo no Brasil tá super crescendo cada vez mais tá pintando o que? comedy clubs casas de comédia focadas em comédia stand-up não precisa ter só comédia stand-up dá pra ter peça dá pra ter improviso dá pra ter personagem mas o stand-up é uma coisa que tá meio bombando tá meio na moda eu acho que daqui uns anos talvez as pessoas enchem o saco né como por exemplo a mímica foi uma coisa muito popular né na época do Marcel Marçot e tudo que chegou uma hora que a galera não queria mais saber de mímico na frente porque mano toda hora tem um mímico tem alguém fazendo uma parada e é uma arte maravilhosa e infelizmente a maioria das pessoas não sabe 1% do que que é essa arte que é muito mais do que só cara branca e tudo mais e o stand-up também se de repente você não gosta ou sei lá se você só viu stand-up merda eu sinto muito mas existe muito stand-up maravilhoso então é possível mudar a sua cabeça legal e foi assim que nasceu o e-book com o encontro dos alunos e totalmente focado em tipo assim meu como que eu faço pra ajudar essa pessoa da forma mais simples acessível direta pra ela entender qual que é o caminho pra ter o stand-up dela pronto e realizar o sonho dela de virar comediante subir no palco e apresentar então o e-book tá aí de graça pra você fila da puta de graça pra você baixar e tá na mão tá bom tá aqui o link é só baixar bom proveito espero que você aproveite espero que tenham mais workshops mais comediantes preocupados em passar o conhecimento em compartilhar o que eles aprenderam durante a carreira e venho aqui convido vocês pra vir aqui nesse espaço maravilhoso o espaço da comédia aqui em São Paulo a gente tem muitas oficinas aqui e o workshops presenciais também pra você que é de fora de São Paulo tá aí o e-book pra você estudar de longe tá bom mas se sentindo pertinho eu sou o Fabio Lins esse foi o Escola da Comédia até o próximo vídeo não esquece de se inscrever clicar no canal compartilhar todas essas paradas beleza a gente se fala e eu não sei porque eu tô falando baixo tchau 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 tchau